Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto ouvinte, Deus abençoa você e sua família neste novo dia que iniciamos. Sou Dom Adair, te convido a orarmos juntos pela nossa Diocese de Formosa, pelas nossas paróquias e comunidades e juntamente com você que nos segue pelas nossas mídias, rezar também pela sua comunidade, sua Diocese, seus trabalhos, pedindo a Deus sempre a nossa conversão pessoal. Rezar também pela Santa Igreja de Cristo e pela paz no mundo e o fim da peste. Hoje, quinta-feira, nós voltamos o nosso olhar para o mistério da Eucaristia. Dom de Deus que nosso Senhor deixou para nós, para nos fortalecer, para nos animar, para nos alimentar como novo maná do novo Israel, neste deserto da vida que nós precisamos enfrentar e atravessar, sem perder a nossa fé, sem perder a capacidade de amar. Deus eterno e Todo-Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Nos meus quase 35 anos de sacerdócio, em diversas situações, paróquias, comunidade, atendendo as pessoas, a gente vai tendo contato com muitas histórias das pessoas. Histórias bonitas, histórias de dor, histórias de esperança. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, diante de nosso Senhor, na Eucaristia, a importância das histórias de perdão que nós vamos escutando ao longo da vida e, ao mesmo tempo, exercitando, a partir de nós, esses movimentos. Quem nunca precisou perdoar, esquecer as ofensas, as mágoas, acalentar o coração diante das turbulências que alguém provocou na vida da gente? Todos nós, uns mais, outros menos, todos necessitamos exercitar o perdão. O perdão é um dom que o Espírito de Deus produz em nós e, eu digo mais, é uma grande fonte de cura. Quando nós perdoamos, quando nós aceitamos as ofensas e colocamos tudo isso aos pés de nosso Senhor, na oração, na oração, a gente tem mais paz. Essa é uma grande verdade, pois a mágoa, o ódio que se constrói dentro de si, não ajuda, mas, pelo contrário, causa enfermidades interiores espirituais e, muitas vezes, a alma vai se aniquilando numa fome de amor, numa fome de perdão que não é capaz de realizar. O que eu te oriento nesta manhã é que não deixe o seu coração irar. A ira, que é fruto do ódio, não ajuda. Nós precisamos sempre disponibilizar dentro de nós esta tranquilidade diante das situações dos relacionamentos com as pessoas. Isso acontece no Conselho de Pastoral, no Conselho de Administração e da Paróquia, da Comunidade. Nós temos que lutar sempre com essa fragilidade humana decorrente do pecado original porque o batismo, mesmo que o batismo nos perdoou, nos limpou do pecado original, mas a mancha, a concupiscência do pecado original, ela está dentro de todo o ser humano. Já a criancinha já tem dentro de si esta tendência. Daí a necessidade da vigilância. Quando Nosso Senhor fala vigiai e orai para não cair desintentação, isso aplica também a esta situação dos relacionamentos. São muitas mágoas, muitas dores. E nós podemos olhar isso também no âmbito histórico, cidades onde houve muitas atrocidades, muito sofrimento, sobretudo da comunidade de escravos no passado. Fica essa dor, fica essa mancha, fica essa energia de revolta, de dor, de ódio que durante o tempo vai ali se propagando. Daí a necessidade de combater essas realidades com a oração, Perdoar significa você não deixar que aquela ofensa, e aquela palavra, que aquela atitude do irmão contra você fique te azedando por dentro, te amargurando. A gente entrega a Cristo, entrega a Deus, mesmo que a situação às vezes seja muito dolorosa, que implicou a justiça, implicou advogado, juiz, tudo isso, mas nós precisamos entender que há uma supremacia do amor que cura as dores e os sofrimentos. E aprender a usar do tempo como mão de Deus para nos limpar, remover de dentro de nós a ira, o ódio, o desejo de vingança e essa amargura que traz depressão, tristeza, alcoolismo, desconfiança e angústia. Sabendo-se que a falta de perdão, ela incide também até mesmo no nosso corpo, facilitando doenças e trazendo muitos infortunes. Vamos aprender nesta quinta-feira, diante de Jesus Eucarístico, a necessidade da gente cuidar de nós, cuidar do nosso coração, para que ele não se torne um lugar de ódio, de rancor e de ira. O Santo Evangelho da Missa de hoje é de Mateus 18, até o versículo 21, e depois 19, 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. Essa palavra de Jesus, ela nos ajuda a compreender a meditação de hoje. Quantas vezes eu devo perdoar? Sempre? O perdão é sempre. Não significa que quando você perdoa alguém e matou alguém da sua família, que fez coisas horrorosas na sua família, tem que você conviver com essa pessoa, etc. Não, o perdão é você não desejar mais o mal para essa pessoa, coloca nas mãos de Deus. É Deus que vai julgar, é Deus que vai sentenciar, é Deus que vai sentenciar, não sou eu nem você. Nós não podemos criar esta expectativa na nossa vida de fazer o revanche daquilo que a gente sofre. É melhor entregar nas mãos de Deus. Quem matou vai pagar por isso, já aqui na terra. Quem fez o mal ao outro, quem defraudou o outro, já tem também, aqui nesse mundo, por graça de Deus, a oportunidade de começar a pagar por essas dificuldades. Muitos pagam nos momentos derradeiros da vida, em grande sofrimento. Não há sofrimento maior do que aquele de uma alma doente que, na hora da morte, começa a ver o filme da sua vida, o filme da desobediência, o filme da infidelidade, o filme da maldade, dos desejos torpes, de tudo que você fez para destruir o seu irmão. Quem ofende, deve ter a humildade de Deus de ir até a pessoa, fazer as pazes, reconciliar, pedir perdão. Isso não é feio. Pelo contrário, isso edifica a alma. Humanamente falando, o perdão é algo terrível. Mas do ponto de vista espiritual, ele é profundamente libertador, porque ele está em conexão, o ato de perdoar, com a atitude que é nótica de Jesus, que sendo Deus, veio até nós para assumir o nosso lugar. Gente, pensemos em Jesus que assume o lugar dos animais que eram sacrificados no templo, nos altares, para o perdão dos pecados do povo. Cristo se torna o cordeiro, como diz São João Batista. Ele se torna a vítima. É o sumo e eterno sacerdote, Deus conosco, que assume essa dor por ser a vítima expiatória de todos os nossos pecados, nos reconciliando com o Pai, para que todos nós pudéssemos reconciliar com o outro. Eu sei que talvez você que me ouve neste momento tem muitas dores. Eu te digo o seguinte, não precisa você sair hoje para fazer as pazes, para perdoar aquela pessoa. Faça um processo de oração, aí eu vou orar esse tempo agora, o tempo do advento, no Natal, eu quero que o meu coração esteja livre para que eu possa ofertar um perdão verdadeiro, não da boca para fora, mas aquela realidade bonita que vem de dentro. Que Deus te ajude a perdoar sempre e a receber também o perdão com humildade. Pai Santo, Deus de amor, conceda no Senhor nesta manhã a alegria da reconciliação. Dá-nos a graça de perdoar as ofensas que recebemos. Dá-nos, Senhor, a humildade de irmos ao encontro de quem nós ofendemos e pedir perdão de todo o coração reparando os nossos males. Dá-nos, Senhor, essa dinâmica do Teu Filho Jesus que na cruz perdoou a humanidade a mim e a todos. Dá-nos, Senhor, esta graça de perdoar e fazer uma santa e abençoada confissão tirando todo o peso, ó Pai, de dor, de rancor, de ira que está dentro de nós. Fica conosco, Senhor, e nos ajude com a sua misericórdia eterna a sermos misericordiosos. O bom Deus te abençoe e te guarde nesse dia de adoração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. e o que o Cristo adorado é